Música Chloe, o tradicional John Mayer Cachorro, leão, passarinho Música Meu auto julgamento, assim Música Qualquer coisa com glúten Qualquer coisa que faça crack Qualquer coisa, qualquer carboidrato Pizza, massa e arroz, feijão e uva Gin tônica Rihanna Rihanna Música Acho que confiar muito na opinião dos outros Celular Eu sou muito fiel Às pessoas que eu amo Gula, nossa, gula for sure Gula, gula Música Ficar perto de quem eu amo Ouvir música Ir ao cinema Música Música Comer um hambúrguer agora Vegetariano Música Comer Dormir E... Atuar Brumar Quezini Música Léon Amor Acho que eu estou aprendendo Descobrindo e construindo quem eu sou e quem eu quero ser Música Música We can tell each other secrets Música 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 Tchau, tchau.